Homem Bebo Quebrando todinho, decidando todinho, é naquela bem E era um tal de sai, entra, e era um, entra e sai E era um tal de bebê que levanta ali e cai E era um cai, não cai de sai, a menina dá trás Pra todo lugar que vai, ninguém aguenta mais E o pior que pela rua é que se ouve só É que o bom do forró é o bebada nega tua E o pior que pela rua é que se ouve só É que o bom do forró é o bebada nega tua E eles tão doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Tua nega se beba E eles tão doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Tua nega se beba É que eu vi a tua nega ontem no forró Estava numa fundaíba que fazia dó Se requebrando todinha, se danando todinha Naquela peinha Se requebrando todinha, se danando todinha Naquela peinha E era um tal de sai, entra, e entra e sai E era um tal de bebê que levanta ali e cai E era um tal de sai, a menina da trás Pra todo lugar que vai, ninguém aguenta mais E o pior que pela rua é que se ouve só É que o bom do forró é o bebada nega tua E o pior que pela rua é que se ouve só É que o bom do forró é o bebada nega tua E eles tão doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Tua nega se beba E eles tão doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra E tua negra se beba E eles tão doidinho, doidinho pra ver Doidinho, doidinho pra ver